Uma boa noite. A polícia investiga a morte de um jovem de 24 anos depois de uma confusão hoje de madrugada num baile funk no bairro Monte Cristo, em Campinas. Uma testemunha diz que uma equipe do BAEP, da polícia militar, fez disparos no local. Por isso foi aberta uma investigação que está sendo acompanhada pela corrigidoria da PM. O baile funk no bairro Monte Cristo estava bem cheio. Pelo vídeo, a movimentação era normal até a confusão da madrugada. Quando o jovem Ronei Silva Mota, de 24 anos, foi baleado e morto. Segundo essa testemunha, ele tinha ido até o baile procurar um primo quando foi atingido por um tiro. Foi a hora que os povos desceram a rua correndo. Aí foi a hora que as polícias chegaram atirando. O policial foi e parou na frente, parou do lado do carro que ia estar. Aí foi que ele colocou a cabeça para fora e deu um disparo. Aí encontrou mais um pouco lá da frente, eles deram outro disparo para assustar o pessoal que estava escondido nos carros. Se não fosse os carros que estavam lá, tinha certeza que tinha pegado mais gente lá porque eles desceram atirando. Mas a testemunha disse que não dá para ter certeza se a bala que atingiu Ronei partiu da polícia. A polícia deu o disparo. Só que esse disparo, eu não sei se ele já tinha acertado, se acertou nele ou se ele já estava caído no chão. Nas redes sociais, frequentadores da festa criticaram a ação da polícia. Por conta da suspeita de envolvimento de policiais na morte do jovem, os PMs que estavam trabalhando durante a madrugada na região do Monte Cristo foram chamados para serem ouvidos no 47º Batalhão da Polícia Militar. A movimentação foi grande hoje por aqui. Ninguém da Polícia Militar gravou entrevista. Mas nós apuramos que ontem à noite uma equipe do BAEP fazia uma operação ali no Monte Cristo por causa do baile. Houve uma confusão durante a festa e os policiais usaram balas de borracha e bombas de efeito moral para controlar a situação. Foi logo depois disso que aconteceu a morte do jovem. Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública informou que já foi instaurado inquérito policial para investigar o caso, que será acompanhado também pela Corregedoria da Polícia Militar. E confirmou ainda que três testemunhas e policiais do BAEP foram ouvidos hoje. Chorando muito, a mãe do jovem morto quer logo que tudo seja investigado. Eu espero justiça, justiça para não acontecer isso com outras mães. Eu sei a dor que eu estou sentindo aqui, a dor que eu estou suportando de ver meu filho morto, sendo que ele não devia nada. O Ronei chegou a ser socorrido e foi levado para o hospital Mário Gatti antes de morrer.